Salve rapaziada, como é que vocês estão? Vídeozinho novo no canal, na improvisação Agora é uma, terça hoje? Terça-feira Estamos aqui de Ford K Tonadinho, a barulhinha Fordzinho K Estamos indo para onde Gabriel? Catalão O Catalão fica onde? Goiânia Goiânia, meus amigos Caramba, já subiu Não tento uma rota mais rápida não Mas enfim 8 horas de viagem Estamos saindo aqui, de Arujá E vamos que vamos Vamos mostrar aí o consumo do bichão Vai ser o melhor consumo que vai ter da web Vira onde? Esquerda? Esquerda Melhor consumo da web porque Esquerda é meu pinto, filho da puta Aí Vai ser boa Vai ser boa Então Vamos mostrar o consumo dele na estrada aí Ser um ótimo parâmetro Mas eu já vi que o bichão é econômico Peguei o Ford K do meu pai 2019 Vamos que vamos Tá com 34 mil carros Meu pai não anda muito com o carro E é isso aí galera Tamo junto Salve galera Voltamos aí Pegamos os bandeirantes Consumindo a criança aqui Eu tô muito feliz 13 por litro Foi um deles Os funcionários usam Pode ver que tá bem Moidinho Coitado Minha pai também não Me supervisiona muito bem Mas eu gostei do carro Viu galera Tinha pegado algumas vezes já Vou até fazer um videozinho pro canal Faltando 7 horas e 69 669 quilômetros Vamos aí A gente vai parar aí E a gente vai fazendo esse vlogzinho aí Tamo junto galera Valeu E aí Sério E aí rapaziada Ela já assistiu o vídeo de inseto Vamos ver como é que tá aqui Enfim Estamos aí Aquela O GPS tá quebrado A hora não passa nem fudendo Mas tamo aí De boíssima E meu Consumo desse carro Tá fazendo agora Ó Já rodamos 300km O cara quase me batendo aqui atrás Tô certinho né Fica mexendo com tudo ali em bordo No meio da estrada Mas tá bom É Calma aí Calma aí Estabilizou 14.6 Dá uma baixadinha Que a gente pegou umas subidas ali galera Pelo amor de Deus Aí é isso Falta Muitas horas pra chegar Daqui a pouquinho a gente vai passar no Graal Tomar refrigerante de graça E Vou acompanhando aí Só que agora eu vou começar a dar umas puxadinhas no bichão Porque não tá chegando nem a pau galera Mas é isso aí Vamos que vamos Bem galera Paramos aqui pra dar uma descansada Não descansar não Só pra comer mesmo Graal Abraço aí Obrigado aí Por favor Esse cheirinho logo tá bom Então Tá barato o alto aqui Tá 2,60 2,60 O alto é bom Dá um baita cheirão Até agora Estamos Ah caramba Tem que virar a chave aqui né Meio tanque Ah que agora tá encheio Mas tava meio tanque Ahn Vieram um pouquinho mais rápido 1,60 km 14,5 por litro Isso aí Travou Falei pra ela Falei coloca até travar Travou Deu certinho lá 24 Tá meio tanque mesmo Tem 50 litros Aqui vamos Pô galera Então A gente veio aqui Eu tava numa placa lá de desvio Eu tentei Tentei entrar lá Mas não deu certo não Meio zoado aqui Olha Acho que deu um desbarrancão aqui Tentei passar né Que o casinho É guerreiro bichão Mas não deu muito certo não Ó Bora fuder Que a gente vai ter que voltar pro Voltar pro lado lá Segura aqui Segura aqui Vai ter que seguir na correria aqui Pra lá Filma lá Não quero filmar não Não tem que passar aqui Porque a gente tava no Dei engenheiro menino Aí a gente tem É isso aí galera Continua a viagem Falta quantos km? Nossa lá Tem que falar também 200 km Galera É isso aí Mas não deu Agora a gente vai pegar ali na frente É isso aí Olha lá Minas Gerais, Goiás Olha lá Minas Gerais, Goiás Quero entrar em Goiás como? Quero entrar daquele jeito Então Minas não foi tão bom Pronto Entrei em Minas Gerais No Burnouts Em Goiás Vai caralho Para o Japão Bem meus amigos Depois de muita luta Conseguimos Eita porra Eu tô com um pouco sono 720 km rodados Faltam 5 km Agora é 2 horas da manhã Vamos lá Vim acelerando Que eu estou dormindo Fazendo 13.5 Ah, a gente pegou umas serrinhas aí Detalhe galera Tem 160 kg de material Aqui no carro Pode estar mal Posso mostrar para vocês Só para quem É do grupo dos franceses Aí eu posso mostrar Mas enfim Isso daí galera Estamos encerrando A ida Agora tem a volta A gente vai fazer o que? Vai pegar Vai chegar lá Caravalhinha de pau E voltar para São Paulo Vamos ver que a gente vai chegar lá Vai totalizar aí 1500 km por aí Radar reportado à frente E tem bastante radar Viu galera O menino aqui falou que não tinha Mas tem bastante Isso aí Agora é só esperar o Joninhas Vim com o Ope Valeu galera Bom dia meus amigos Vocês estão vendo minha cara aqui O menino aqui O menino aqui dormiu muito Acordando agora 7 horas da manhã Dormiu Faz 14 horas Brincadeira gente Estamos ainda na correria Fala aí fera Opa 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 Tá bem? Opa Isso aí então O sol já tá meio delirando O cara vendo os bagulho na pista Tem pra trás Que não deu pra filmar aqui Tá complicado Agora mudou? Essa transição da manhã pro dia Manhã pro dia Da noite pro dia Sei lá o que que é Complicado Dá muito sono Mas teve uma hora que eu tava dirigindo Comecei a dormir E ele também Aí Agora nós trocou Agora eu dormi E ele acho que também Mas enfim Vamos viver ainda Vamos seguir aí a corrida Quantos quilômetros já deu tudo meu irmão? Vamos atualizar vocês aqui 916 quilômetros O carro tá fazendo 3,5 Galera Tá bem até Agora o carro tá vazio É 100 O tempo inteiro nasceu O tempo inteiro É 100 o tempo inteiro A gente veio mais devagarzinha Pra vir E acho que o consumo dele é isso aí mesmo Andando de boa Aqueles 14 que vocês viram lá no começo Tava muito pé de moça Mas é isso aí Vamos ver se a gente chega em São Paulo Pra vocês não veram esses negócios Nesse vídeo aqui Tô cortando os dentes Um abraço Um beijão pra vocês Bem senhores Vamos lá Teste de desempenho Da criança Ford car Ladeia Vai, 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 vai Vai só ladeirinha Parece que vai voar o carro Nossa Que porcaria de carro 160 Ai, caralho Agora deixa eu pegar Nesse vídeo Você não vai gastar o tanque inteiro É isso aí Agora você vê que é muito bom o carro Parece que tava milha Detalhe é que é um 2019 aí Pouca quilometragem Mas tá bom Então vai aí, galera Falta pouco Falta pouco Não, 300 quilometragem Bem, meus amigos Já falei bem Meus amigos Já faço 550 vezes Mas Estamos aí Falta 275 quilômetros Menina que tá no toque O motorista Tá consciente E, cara O carro é híbrido Eu não sabia E aí A gente tá aqui A Foitos Para perder O time da gasolina E fica na mão, velho Só falta isso Só Pedagiozinho A gente tá sem dinheiro A gente tá fazendo o quê? A gente chega E pede um recibo Que o bichão aí Esqueceu o dinheiro E depois Vai ter que voltar tudo Pra Apagar isso daí Complicado Se já aconteceu com algum de vocês Deixa Comentado aí Tamo aí, galera Tamo aí Salve, rapaziada Voltamos aí A última vez Aqui vocês já conhecem Infelizmente Aqui chegou em São Paulo É trânsito Não tem jeito Qualquer horário É trânsito Estamos aí na reserva Fizemos uma viagem tranquila 1.400 km Vou mostrar A autonomia da criança Autonomia não Quanto ele fez Fiz 13.4 Arzinho ligado É Sossegado Aquela hora que a gente tava fazendo 14.8 Eu tava Focando em consumo Depois eu fui de boa Não corri não Foi limite de velocidade Teve uma hora ali Que eu dei uns 160 Vocês viram ali no vídeo Mas foi a última A única vez Que eu dei um acelerado Porque eu pilhando Esse carro Tá muito cheio Tremeu Não gostei muito não O carro é ótimo Mas Esse aqui Em especial Os funcionários lá Pelo amor de Deus Carro de firma Vocês sabem como é que é E Viagem tranquila Teve uns acidentes aqui Chegando aqui perto Olha lá Tem um autoban ali Um acidentezinho E Filma aí, Gabriel Os caras vão me dar uma multa Aí E Vamos lá O que a gente achou Do carro aí Cara, gostei muito Eu ia fazer um vídeo Desse carro Mas eu tô tão cansado Galera Que eu vou devolver Pro meu pai Eu não tenho muito contato Com ele E Eu vou devolver o carro lá Porque eu tô Meu A gente dirigiu Quanto tempo, Gabriel? Fazemos 24 horas, né? Você pode falar, tá? Tô perguntando pra você Tô do lado da câmera, tio Essa é a minha voz em destaque Tá Quanto tempo? 8, 16 Umas 22 22 horas Aí 22 horas dirigindo Forge K Deu pra ter uma boa noção Eu já tinha pegado antes Carra Putz Pra mim Eu acho que é o Top 1 de entrada Assim Entrada que eu digo é K HB20 Porque o HB20 Ele é Ele tem aquecimento Ele é um pouquinho mais Bem acabado Que o Ford K Mas é um carro excelente Econômico também Mas o Ford K Eu acho que A decisão É o Ford K Pra mim Eu acho que é o melhor Gostei pra caramba Do carro Meu O carro No giro A 120 Ele fica uns 4 mil giros Fica esboelando o motor Só que você não escuta nada De dentro Arzinha Maravilha Suspensão gostosa Tipo Ó Vou passar aqui É Ele também não tem jeito Nem se for um Um SUV Ele vai sentir Mas enfim Gostoso O carro anda bem Acho que vale muito a pena A compra aí Era pra ser um vídeo Pro vlog Mas eu vou acabar falando Do carro Gostei pra caramba E Vamos ver se eu pego Mais pra frente O carro O carro é chato Com os carros dele E O consumo dele Ele baixou um pouquinho Galera Porque a gente Beira de estrada Só posto vagabundo Né E Só por curiosidade Tivemos Alguns pedágios Aqui Tudo de De hoje Foram Não sei Qual a pedagem Mas deu 200 e poucos reais E o casinha fez Fez o que? Uns dois tanques? Isso É Foi uns dois tanques Por aí E primeiro o tanque Estava muito bom Que era Alcovão E depois comecei a pegar uns vagabundo Mas é isso aí galera Deixa aquele like aí Correria total aí Filmei pra vocês Ver se eles gostam desse tipo de vídeo Eu fiz uma meio que avaliação E E vlog Né E tamo junto aí Deixa aquele like E agora Vamos descansar aí Porque o sono bateu Tamo junto Eu vou postar esse vídeo hoje Hoje é o que? Quarto Quarto Já vai ter um videozinho pra vocês Valeu galera Abraço Até mais Pausa Pausa Rombado Tchau